Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Arminimo, a gente vai estar vendo um programinha aqui para a gente praticar né é uma chave de código, a gente utiliza ele aí para poder abrir uma porta, uma trava eletrônica, um portão, qualquer coisa que a gente precisar aqui a gente tem os LEDs power, botão power, LED setar, botãozinho de set, um speaker para a saída do áudio, aqui um LED indicador de saída e aqui a gente ativa tudo com um relé né, o transistor vai acionar o relé e aqui a gente põe o que a gente quiser, um portão, uma chave, uma lâmpada beleza, aqui eu coloquei 220, pode ser qualquer voltagem, vamos fazer um teste e funciona o seguinte, liguei aqui não aconteceu nada né eu tenho que ligar o nosso aparelho ele faz um somzinho, acende um LED, o LED do power e agora eu, por exemplo, a senha que eu coloquei aqui para poder ativar é 6502 então, vamos setar aqui beleza, meia 5, 0, só clicar de novo e 2 beleza, se eu acertar ele vai fez um somzinho, ativou o LED de saída e armou aqui o nosso sistema se eu quiser trancar e depois pôr senha novamente, é só pressionar aqui no power belezinha então, suponhamos que eu digite um número maior do que 9 6, 7, 8, 9 me dá um aviso aí de erro né só vai até 9, de 0 a 9 suponhamos que eu erro o código vou colocar um número qualquer aqui o último belezinha, errado né, não é um, um, um vamos para o programa então, vamos para o script para ver como é que funciona bom, aqui estão os botões, que é o pino 0 e o pino 1 né, coloquei o 7 e o PWR a gente tem o LEDzinho do power, o setar e a saída é que são as portas aqui, 0, o botãozinho do 7, 1 é o power, o LED power, o LED setar e aqui a saída é o port 4, o port D4 aqui, a gente está utilizando o speaker né, o falante ao nosso buzzer, o port D4 aqui a gente tem umas variáveis de tipo booleana né, key, on, que mostra se o programa está ligado ou não aberto, que mostra ali se a chave foi ativada e aqui embaixo como byte, eu fiz um vetor né, de quatro posições para guardar a nossa senha a gente pode fazer com mais números aí, e um outro vetorzinho para conferir essa senha, com quatro posições também quando a gente coloca entre parênteses, a gente está dizendo aqui que todas as posições do nosso vetor iniciadas com 0, é bem útil essa manhazinha aqui então agora vamos para o nosso setup, a gente vai preparar as saídas e entradas do nosso microcontrolador né, do Arduino set input pull up, PWR input pull up e os LEDs todos como saída lembra que o pull up aqui é o nosso resistorzinho, ele vai ter que estar positivo inicialmente aqui é o programa né, o nosso void loop, e vai ser o seguinte, se eu pressionar o botão PWR e o on for falso né, o on aqui é falso, inicialmente se eu pressionar o botão, ele vai ligar o programa né, o on vai passar a ser verdadeiro, vai ser true e a nossa saída digital vai estar com 0, inicialmente ela já é 0 né, mas quando eu for recomeçar ele vai zerar de novo, vou chamar o somzinho, a gente vai fazer um esqueminha aqui do som, vai contar algumas vezes né, enquanto ele conta ele vai tocando um som vezes a variável i aqui né, que vai de 1 a 5, então vai tocar 5 sons diferentes, beleza, tocou o nosso som ali, agora ele vai verificar se o PWR não está pressionado né, aqui é pressionado e aqui é não pressionado, se ele não tiver pressionado e o on passou a ser verdadeiro, então quer dizer que eu apertei e soltei o botão, o programa vai poder funcionar, inicialmente ele vai apagar o led setar, vai acender o led do power né, vai mostrar que está ligado, e vai entrar aqui no nosso laço for, de 0 a 4 né, são 4 posições, enquanto eu não pressionar o botão power, ele vai fazer o seguinte, ele vai contar aí até 9 para ver se eu não passei de 9, enquanto isso, enquanto isso ele vai ficar enviando o som, na quantidade de toques que a gente fez né, como se fosse um telefone aí, o set vai estar aumentando, aqui a gente vai acender o led setar, vai esperar um segundinho que a gente vê isso, e vai apagar o led setar, de conta que eu pressionei o botão setar, então ele vai acender e apagar, agora se passou de 9, se 7 não for menor que 9, ele vai voltar a ser 0, e vai mostrar o sinalzinho do erro né, vai apagar o power e vai acender de novo, vai fazer um somzinho também né, o som 11 lá, um som mais grave, a nossa chave vai passar a ser verdadeira, que a gente vai poder pressionar novamente, e é isso aí, agora se eu pressionar o set, o botão set, o nosso aqui vai ser falso, como é que eu vou memorizar a posição que eu pressionei aqui, toda vez que eu pressionar o PWR, ele vai ficar preso aqui esperando eu soltar o botão, quando eu soltar, vai apagar o led do power, vai esperar um instante, vai acender novamente, e ele vai guardar na posição do nosso vetor conf, o que tem dentro do set né, no caso aqui o set ficou ganhando valor, enquanto eu estou pressionando, mais, mais, então esse valor que vai ser guardado aqui em conf, e o nosso set vai voltar a ser 0, e esse i aqui é o índice do nosso for né, vai ser 4 vezes, se for na primeira vai ter o número 1, se for na segunda vai ter o 2 até o 3 né, aqui eu vou deixar o aberto como true, como verdadeiro, nesse caso algum dos números da senha, ele vai fazer uma contagem aqui né, 0 a 4, ele vai verificar todas as posições da minha senha, se todas elas são iguais, se tiver um número diferente do que a nossa senha, ele vai passar o aberto que era verdadeiro para falso, e aí ele vai acender o led, vai aguardar 20 segundos, vai apagar o led se tá, o i vai passar a ser 4, ele vai parar de contar se por exemplo o número 0, a posição 0 já tá errada, ele já ignora tudo e chega a ser 4 e sai fora do for, já perdemos né, já não deu certo, vai tocar um somzinho de erro, e vai prosseguir aqui, agora se caso ele passou pelos 4 aqui e não deu nada errado, a senha tá igualzinho, o aberto, ele vai continuar sendo verdadeiro né, vai continuar sendo true, se ele for true, ele vai fazer, que é uma animaçãozinha né, uma animação, vai acender um led, vai apagar o outro, vai acender um led, etc, vai fazer isso 4 vezes né, aquele somzinho que a gente ouviu lá quando acerta, que a gente não precisa nem pôr né, mas, só pra poder fazer uma graça, a nossa saída, que é o que importa aqui, nossa saída vai passar a ser nível alto né, height, ou seja, a gente vai armar aqui o nosso solenoide, nosso motor, etc, e agora o nosso programa vai passar pro estado falso né, a gente não vai tá, não vai tá mais ligado, deixa eu ver já, vamos fazer um teste novamente, diferente, eu vou mudar a senha aqui, colocar uma senha diferente, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, E é isso aí, belezinha, esse é só um exemplo pra gente pra ele tá praticando, entender um pouquinho de lógica, espero que o pessoal tenha gostado aí, inscrevam-se no canal, quem gostou dá um like, e até a próxima galera, valeu, obrigado aí por assistir. E aí